E aí pessoal do ACNB, Arte e Cultura Norte Abaixada, acabei de fazer mais uma manobra com a minha exposição, que é a Exposição Natural Recicle, que está bastante atrasada, mas por problemas que não convém falar. E o nome dessa obra aqui é a Fantasia de Papel. Fantasia de Papel. Bom, já terminada, só falta assinar, vou dar uma assinada e já estamos passando para uma nova obra, que é essa aqui. Não tinha ideia ainda o que fazer nessa moldura aqui, pois me veio a cabeça, sei lá, uma imagem muito legal. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Já fiz algum risco aqui, fiz um risco, isso aqui é uma proposta, talvez será, espero que seja, porque eu gostei particularmente. E vamos ver. Vamos ver galera, vou começar a riscar hoje, como sempre vou fazendo a... Vou fazendo e tirando fotos e gravando para fazer o vídeo. Daqui a pouco vocês vão estar lá e dessa obra aqui também acabando de fazer, ok? Demorou, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal